E aí rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Lucas Gritman Eu sou o Lucas e hoje eu vou estar mostrando pra vocês a roda na bolsa do cara que está aí de novo, fechou? Siga no Instagram e inscreva-se no canal do YouTube Lucas Gritman Olha o trabalho agora, tem que tirar o para-choque Fizarei Mugubachi 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 Eu vou chegar em casa ontem. Eu vou chegar em casa. 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 Eu vou chegar em casa.